O Congresso Nacional manteve os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo. Nós vamos direto ao Salão Verde no Congresso Nacional falar com Selma Dias. Ela traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, para quem está conosco também. Olha, o Congresso cumpriu o acordo e manteve o veto presidencial à lei orçamentária deste ano na parte que tornava obrigatória a execução de emendas apresentadas pelo relator do orçamento e pelas comissões permanentes no valor de 30 bilhões de reais. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a decisão do Parlamento por 398 votos contra 2 e ressaltou também a independência entre os poderes e também o respeito à democracia. A ideia é que dos 30 bilhões de reais, 20 fiquem a cargo do relator e 10 retornem para o Executivo. O próximo passo agora é a votação na semana que vem dos três projetos do governo que regulamentam o orçamento impositivo. Agora nós vamos conhecer os detalhes dessas propostas aí, que regulamento, que trazem as regras para as emendas impositivas. A reportagem é de Luana Kari. Com o veto do presidente, a liberação de emendas pelo relator e comissões não são obrigatórias. A alteração que foi feita na lei de diretriz orçamentária pelo Congresso Nacional, colocando as emendas do relator como obrigatórias, implicaram em mais uma parcela de orçamento impositivo de mais de 30 bilhões, o que ultrapassa muito as emendas individuais, as emendas de bancada e as próprias emendas temáticas. Mas o orçamento impositivo não deixou de existir e, para algumas emendas, ainda é obrigatória a liberação dos recursos. Desde 2015, as emendas individuais feitas pelos deputados e senadores ao orçamento da União são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a liberar o recurso para executar a despesa indicada pelo parlamentar. Em 2019, outra mudança na Constituição tornou as emendas de bancada, que reúne os parlamentares de um mesmo Estado, ainda que de partidos diferentes, também obrigatórias. Para regulamentar o orçamento impositivo, o governo enviou ao Congresso Nacional três projetos de lei. Os projetos criam parâmetros para a execução de emendas individuais e de bancada, dão mais flexibilidade para a execução, o contingenciamento e a alteração de emendas de comissões permanentes e do relator do orçamento e transferem 9 bilhões e 300 milhões de reais das emendas do relator do orçamento e 300 milhões de reais das emendas de comissões para o governo federal. São emendas de relator, emendas de comissão que agora tem caráter impositivo, Então, nessa aprendizagem que os poderes estão executivo e Congresso com relação ao orçamento impositivo, esses três PLNs trazem exatamente uma organização e um regramento necessário para termos um orçamento gerido da melhor forma possível.